O novo só nasce quando houver o suprimar. Se sublima seu sentido, existirá. Ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudará. O caminho é o mesmo caminho a renovar. O novo só nasce quando houver o suprimar. Se sublima seu sentido, existirá. Ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudará. O caminho é o mesmo caminho a renovar. Ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudará. Ajuda-te a ti mesmo que o céu teopicá. Ajuda-te a ti mesmo que o céu te